Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui é o Influz, fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal E vamos com mais um vídeo As Aventuras de Gabriel, Asa de Cristal 2, ok? Bom gente, a princípio, eu deveria gravar esse vídeo amanhã Mas eu já vou gravar ele hoje, para mostrar basicamente, eu fiz 20 diárias E isso é um trampo da porra E o que veio? Bom, como estava escrito nos eventos, você fazendo uma diária, você ganha uma fruta de honra, ok? E também você tem chance de pegar pacote do caçador, então vamos lá Eu fiz 20, 20, ontem eu fui muito otimista quando eu disse que você pegaria 3, entendeu? No máximo 7, eu peguei 2, você tem noção disso? Que eu peguei 2, 2, meu irmão, 2 E vamos lá agora começar a abrir essas honras aqui, deixa eu botar na letrinha aqui E vamos lá, vamos ver até quando a gente chega aí de classificação Vamos botar aqui do lado Tem um intervalozinho aí E assim, para não ficar uma coisa muito maçante, mostrando exatamente o que eu vou upar, tudo Eu vou upando a conta, sacou? A única coisa que eu vou mostrar para vocês mesmo é o up diário referente ao evento que está ativo Porque senão vai ficar chato, eu upando asa, eu upando montaria, eu upando isso, eu upando aquilo Isso aí vocês já estão, sei lá, já sabem de cor isso aí, entendeu? Não é um bagulho que seja tão emocionante assim, entendeu? Então para não ficar essa parte mais massiva, a gente vai estar dando up no personagem baseado no evento da semana Entendeu? O evento dessa semana é a fruta de honra e pegar esses pacotinhos marotos que tem aí E assim que for liberando outras coisas para a gente poder fazer dos eventos referentes, eu vou estar fazendo Mas por enquanto é isso aí que a gente tem para fazer diariamente Toda vez que eu vim aqui mostrar, meu personagem provavelmente vai estar com uma atualização diferente Um nheco-nheco diferente, ok? Olha, comendo a dor, rapaz Nós comendo Olha Bom, gente, a gente conseguiu 12k de honra no total, né? Já que a gente pegou 10, eu já devia ter com uns 2k de honra também A gente chegou a comendador, ó, comendador legal Vamos ver quanto que é o... deixa eu fechar aqui e abrir de novo Vamos ver quanto é o salário de comendador, vamos ver aqui, ó Pegamos aqui Pacote diário de comendador Cadê? Aqui E são 9 cupons, ó Um upzinho aqui no cupom Caramba, porra, coisa pra caramba E agora a gente vai estar abrindo aqui os nossos 2 pacotes do caçador Um... Veio... Olha, veio pedra de sabedoria, rapaz 25 Vai achando que nós está como E outra aqui Olha, rapaz Veio pacotão da sorte O que é pacotão da sorte mesmo? Olha, olha quanta coisa legal Ó, pode vir cristal do dragão Maguei Símbolo do conta... Caramba, vem muita coisa nesse pacotão Vamos abrir pra ver o que a gente pega, né? Ó Símbolo do conta médio, pessoal Ah... Ah, mas não veio ruim Hoje não veio ruim, não Veio... Veio topzinho, entendeu? Veio topzera, topzera E... Mais pra frente a gente vem com mais vídeos aí pra vocês Mais pra frente o que eu falo é amanhã, tá? E o salve desse vídeo aqui Vai para o S63 Shadow, ok? Tamo junto, meu irmão É nóis Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu, galerinha Partiu Fui